Oh, filho Não temas, pois eu sou o teu Deus Desde o ventre eu te escolhi Chamei-te pelo nome, tu és meu Oh, filho Oh, filho Não temas as pedradas que vierem Trabalho para honrar a sua fé Te sustento com minha poderosa mão E digo não temas Eu te levanto desse chão É grande na sua vida O que eu vou fazer Creia Eu estou trabalhando por você Te separei e vou te usar Muralhas vão cair Gigantes vão tombar Eu sou o teu Deus Eu sou o que sou Trabalho pra te fazer mais que vencedor Filho, eu me preocupo com você Não suporto te ver sofrer O hino da vitória Você vai cantar Acima das tempestades Como águia te faço voar Entigo não temas Eu te levanto desse chão É grande na sua vida O que eu vou fazer O que eu vou fazer Creia Eu estou trabalhando por você Te separei E vou te usar Muralhas vão cair Gigantes vão tombar Eu sou o teu Deus Eu sou o que sou Trabalho pra te fazer mais que vencedor Filho, eu me preocupo com você Não suporto te ver sofrer O hino da vitória Você vai cantar Acima das tempestades Como águia te faço voar Além das possibilidades É que eu vou agir Quando Ele ordena a bênção Nada pode impedir Quem te viu chorando Querendo parar Vai te ver cantando Louvando a Jeová Além das possibilidades É que eu vou agir Quando Ele ordena a bênção Nada pode impedir Quem te viu chorando Querendo parar Vai te ver cantando Louvando a Jeová Filho, não temas Filho, não temas Filho, não temas É que eu vou agir Eu vou agir Para você É que eu vou agir Para você Eu vou agir